O contribuirá, sem dúvida, para que seja ele exercido segundo os padrões da moral e da fraternidade, garantindo, no grande porvir, o triunfo do espírito imortal. O livre-arbítrio do homem não evoluído é como um espelho que o lodo das imperfeições desnatura, por algum tempo. O livre-arbítrio do homem de evolução mediana é como uma madrugada que espera o beijo do sol. O livre-arbítrio do homem é envolvido, do que se libertou da ignorância, é como a face tranquila de um lago, onde se refletem, no esplendor de sua radiosidade, os luminosos raios do astro-rei. 31. Mocidade e Evangelho Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A boa nova é a mensagem de paz que o Mestre dirige, também, ao coração da mocidade, convidando-o a colaborar na edificação do seu reino, a contribuir no esforço de transformação da fisionomia moral do mundo. O Evangelho salvará a humanidade, porque é a luz divina que iluminará todas as criaturas nos purificadores caminhos da vida. O Cristo afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Ir ao Pai significa aprimorar-se, elevar-se, purificar-se moral e espiritualmente. Engrandecer-se no amor e na sabedoria. Gozar as primícias celestiais na execução dos trabalhos do Criador, onde a luta e o progresso continuam sem fim. Para encontrar o Pai, teremos, por conseguinte, de aceitar a mão que o seu dileto Filho nos oferece. A doutrina espírita esclarece que a mão de Jesus são os seus ensinos e exemplos, fertilmente encontrados nas luminosas páginas do Evangelho. Nele, não encontramos nenhuma passagem que justifique lutas, ambições, vaidades. Tudo nele nos fala de fraternidade e compreensão. Por isso é que somente o Evangelho salvará a humanidade, porque ele é a humildade. E a humildade é compassiva, cordata, tolerante. O Cristo, exemplificando essa sublime e difícil virtude, singiu-se com uma toalha, tomou de uma bacia, lavou e enxugou os pés dos discípulos. Somente o Evangelho, meditemos bem, solucionará o problema evolutivo da humanidade. Onde houver Evangelho, sentido e vivido, haverá caridade e perdão, cessando, assim, discórdias e desinteligências. Cessando desinteligências e discórdias, as manifestações egoísticas, que produzem as lutas entre os homens, jamais se disseminarão na face da Terra, porque o espírito humano será iluminado pelas divinas claridades do altruísmo. Ao influxo do amor, as ervas daninhas não visejarão. Espalhada a boa nova, difundidos os ensinos evangélicos, através da palavra falada e escrita e dos exemplos edificantes, a luz divina da grande lâmpada clareará consciências e confortará corações em todos os recantos da Terra. Estabelecido o reinado da compreensão e da fraternidade, não haverá lutas nem guerras, porque guerras e lutas são geradas pela ambição. Lutas e guerras são incompatíveis com os preceitos do cristianismo. Todas as criaturas, nesse glorioso reinado que está por vir, recordarão, terão sempre em mente e cumprirão o mandamento, não matarás. Somente o Evangelho, mocidade idealista, salvará a humanidade. Lembremos, pois, a recomendação de Paulo Moço Timóteo, encorajando-o com amor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Os estatutos, os gabinetes internacionais, os regulamentos humanos, em que pesem a sua respeitabilidade, elaborados, algumas vezes, segundo a conveniência de cada povo, raça ou agrupamento político ou religioso, cada e qual com o seu personalismo e suas ambições, enfim, as leis e conferências têm se mostrado ineficazes, até certo ponto, em seus objetivos confraternizadores. É que os homens, em verdade, não estão interiormente iluminados. Não sentem, na alma, o fulgor dessa luz prodigiosa, deslumbrante e eterna, que emana do sentimento puro, da magia e do suave encanto do Evangelho do Mestre Galileu. Luz que se fez, para sempre, na gloriosa alvorada da manjedoura de Belém. As reformas têm que decorrer, principalmente, do indivíduo para a sociedade, da unidade para o conjunto, do simples para o composto, do homem para a família, grupos e coletividades. Não se darão, em tempo algum, de fora para dentro, da periferia para o centro. Resultam, ou terão que resultar, da claridade interna, da modificação íntima. Carecem, ou carecerão, de doutrinamento e aprendizagem, de perseverança e esforço. São obra divina e fruto do tempo. Os moços espíritas de hoje edificarão, com o Evangelho, a reforma dos costumes, a fim de que possa Jesus dizer, um dia, o meu reino já é deste mundo. 32. A escolha é livre. Buscai e achareis. Na terra ou no espaço, na posição de encarnados ou desencarnados, encontraremos, sempre, aquilo que buscarmos durante as experiências evolutivas. Agindo por nós mesmos, ou atendendo a sugestões de espíritos menos esclarecidos, colheremos, hoje ou amanhã, o fruto de nossas próprias obras. A nossa vida, de acordo com a simbologia lembrada pelos espíritos superiores, pode ser comparada a uma balança comum. E o livre-arbítrio representará, sempre, o fiel dessa balança. Numa das conchas, acumular-se-ão as nossas criações inferiores, acrescidas das sugestões menos dignas de nossos adversários desencarnados. Na outra, as nossas criações mais elevadas unir-se-ão aos pensamentos inspirados pelos benfeitores, anjos de guarda ou espíritos familiares. Colocadas, assim, em pé de igualdade, as duas conchas, o livre-arbítrio, isto é, a vontade consciente fará que uma delas predomine sobre a outra, criando-nos, tal escolha, consequências ruinosas ou benéficas, segundo o caminho escolhido. É livre a escolha. Os amigos da espiritualidade, mesmo os mais abnegados, não equacionam, inteiramente, os nossos problemas. Inspiram-nos, em nossas silenciosas indagações, deixando, todavia, que a deliberação final nos pertença, com o que valorizam esse inapreciável tesouro que se chama livre-arbítrio. Sem a liberdade, embora relativa, do livre-arbítrio, o progresso espiritual não seria consciente, mas se afetivaria, simplesmente, pela força das coisas. Na escola da vida, os instrutores espirituais procedem com os homens à maneira dos professores com as crianças, dão informes sobre as lições, explicam-nas, referem-se a fontes de consulta, indicam livros e autores. Mas deixam que os alunos, durante o ano letivo, se preparem no sentido de que, nos exames finais, obtenham, pelo esforço próprio, boa vontade e aplicação, notas que assegurem promoção à série seguinte. O aluno irresponsável achará, no fim do ano, o que buscou, a reprovação, a vergonha. O aluno aplicado, que se consagrou um estudo, achará, igualmente, o que buscou, as alegrias da aprovação. Tudo de acordo com a lição do mestre. Buscai e achareis. Em nossa jornada evolutiva, nascendo, vivendo, morrendo, renascendo ainda e progredindo continuamente traço, somos alunos cujo livre-arbítaro escolhera, na maioria das vezes, o caminho das facilidades. Os instrutores espirituais têm sido, para todos nós, devotados mestres, que nos observam a incúria e a desídia, porém aguardam, pacientes e compreensivos, que as lições do tempo e da dor nos induzam ao reajustamento. Jamais se apuquentam, quando verificam que pendamos para a concha das sugestões utilitaristas, pois sabem que, buscando a ilusão, encontraremos, mais adiante, as folhas perdidas das desilusões. Não ignoram que, batendo a porta dos enganos, elas se alargarão diante de nós, a fim de que, partilhando o banquete das futilidades, sejamos compelidos, mais tarde, a buscar, nos padrões do Evangelho, o roteiro para experiências mais elevadas. Num planeta como a Terra, bem inferiorizado, Falanges numerosas de entidades desencarnadas inspiram-nos com tal frequência que a sua intensidade, a intensidade de sua influenciação, não pode ser medida. No Evangelho e no Espiritismo, estão os recursos imprescindíveis à nossa segurança. A prática do bem, a confiança em Deus, o esclarecimento pelo estudo, o trabalho constante no bem, tudo isto, com o amparo da prece, preservar-nos a do assédio de entidades que, em nome de velhos propósitos de vingança, ou por simples perversidade, procuram dificultar a nossa ascensão. Batendo a porta dos que sofrem, para levar-lhes a mensagem consoladora do Evangelho e o socorro de nossas mãos, encontraremos, um dia, a resposta dos seus nossos anseios de libertação. Sendo livres para escolha, acharemos, sem dúvida, o que buscarmos. 33. Mocidade e trabalho. Ninguém despreze a tua mocidade. De modo geral podemos dizer que os jovens espíritas da atualidade são almas experimentadas na sublime oficina do serviço evangélico. Almas, pois, que respondem pela construção do mundo melhor de amanhã. Formularam, sem dúvida, as mais edificantes promessas regenerativas, nas divinas assembleias que preparam o retorno, aos planos purificadores, de milhares de tarefeiros. Essa pleia de identidades que voltam ao cenário da Terra precisa de ser despertada para o combate contra as forças destruidoras do que ameaçam sufocar os bons sentimentos, retardando, assim, a evolução. Não foi por casualidade que surgiu em todos os recantos do Brasil, pátria do Evangelho e coração do mundo, esse movimento renovador das mocidades espíritas cristãs, esse sopro dinâmico e consciente que tende a operar, em bases evangélicas, extraordinária revolução nos costumes da sociedade odierna. Não constitui um acidente, na terra de Santa Cruz, esta juventude em marcha, juventude que estuda e trabalha, aprimorando a inteligência e o coração. Não tem sido obra do acaso a transplantação das atividades de vultos eminentes, pela cultura e expressão moral, para o novo campo de trabalho que se desdobrou no Espiritismo, a luta, sincera e constante, pela reforma moral dos jovens, adaptando-os às tarefas doutrinárias. Os tempos estão, realmente, chegados. Os ministros divinos, sob o amoroso comando do anjo Ismael, trabalham infatigavelmente, nos planos superiores, inspirando os ceareiros encarnados na preparação do terreno. As responsabilidades se estendem, igualmente, aos jovens. As tarefas da mocidade espírita, em face do mundo, em face do futuro, estão ampli e claramente definidas. Os labores evangélicos e doutrinários não comportam mais o indiferentismo, a dubiedade, a vacilação. O momento é de luta, luta de renovação íntima. A hora é de trabalho, trabalho fraternal. E não se diga, impropriamente, que a tarefa pertence e cabe apenas aos servidores adultos. Com o nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir continuamente, preceituado pela doutrina, o conceito de idade física cede lugar ao conceito universal de idade espiritual. Se o tarefeiro mais velho dispõe da benção da experiência, adquirida no labor fecundo, possui o moço entusiasmo que, bem dirigido, opera prodígios. O jovem espírita, operoso e sensato, não é simplesmente uma promessa, mas uma afirmação. O vigor físico, a saúde, o idealismo, as esperanças, tudo isso constitui a muralha granítica capaz de destroçar a ideia de que a mocidade não está em condições de cooperar, ao lado dos mais velhos, na construção das bases do mundo feliz de amanhã. A palavra evangélica ou espírita, semeada pela juventude, será a chama abençoada que iluminará o porvir. Todavia, o seu vigor e eficácia serão tanto maiores quanto maiores e mais positivos forem os exemplos do jovem no trabalho com o mestre. É indispensável que o moço, tanto quanto o velho, ao lançar em mão a charrua evangélica, para a grandiosa tarefa da regeneração da humanidade, fiquem em condições de pregar, exemplificando. Já disse alguém, com inteira propriedade, que a missão do próprio Cristo teria sido nula, se ele não houvesse dado, de tudo quanto ensinou, o mais vivificante exemplo. As suas lições não teriam atravessado os séculos. O conceito se aplica, com absoluta justeza, aos que desejam continuar, com o mestre, a sua divina obra. O moço espírita procure, portanto, realizar sinceramente a tarefa preliminar de auto-regeneração. Busque desenvolver, através da luta constante, os sentimentos e as virtudes do bem, da moral e da sabedoria, valores que dormitam, potencialmente, no espírito imortal, como resultante lógica das conquistas elevadas do ser humano, no passado desconhecido. Se não é justo, aos mais velhos, desprezar dos jovens a mocidade, estonte de energia e idealismo, muito menos razoável será o próprio moço menosprezar o patrimônio que a divina bondade lhe concedeu. 34. Razão e fé. E disse-lhe, Sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Merece consideração a passagem epígrafe, relembrada pelo jovem Estevão, primeiro mártir do cristianismo, ao comparecer ante o Sinédrio, o poderoso tribunal israelita. Sublinhemos as palavras tua terra, tua parentela e, por fim, a terra que eu te mostrarei. Meditemos, pois, o patriarca Abrão vivia, na terra dos caldeus, atento às atividades normais e rotineiras do campo, cuidando de seus rebanhos de ovelhas, bozejumentos. Vivia preso à sua terra, vinculado à sua parentela. Era, por conseguinte, um homem circunscrito, limitado em seus objetivos, confinado em suas aspirações. O Senhor, pela voz de poderosas entidades que se comunicavam pela voz direta, penematofonia, retiro da Mesopotâmia para cumprimento, junto ao heróico povo hebreu, de elevada missão fraternista. Retiro de sua terra, de sua parentela, de sua família, para confiar-lhe uma família maior, numerosa descendência, incontável como as estrelas, olha para o céu, e conta, se podes, as estrelas. Depois, acrescentou, assim será a tua descendência. Nenhuma força transformará o cristianismo em uma religião formalista, convencional, subordinada a rituais, desvitalizada. Ninguém lhe alterará a substância, afeição universalista, abrangente, eterna, divina. O cristianismo não cabe numa redoma. Sendo a religião do amor, é, por conseguinte, a religião cósmica, eis que o amor é as forças que rege o universo em todas as suas manifestações visíveis e invisíveis, objetivas e subjetivas. Universo físico. Universo moral. Universo mental. O cristianismo nunca foi, não é, nem será, jamais, um movimento condicionado, familiar, grupal, racial. Nem mesmo o planetário. A sua essência oloriza não só a Terra, um mundo onde a divina bondade nos situou, presentemente. Não exerce sua influência, apenas, nos orbes que gravitam em torno do Sol. O cristianismo, filosofia do amor universal, aromatiza e vivifica os bilhões de planetas que rolam no infinito de Deus. O Pai Celestial, pela voz de seus iluminados servidores, do plano extrafísico principalmente, vem, com ternura, desde os primórdios das humanidades, procurando dilatar o nosso entendimento. Ampliar a nossa capacidade efetiva. Despertar-nos para o altruísmo. Libertar-nos, enfim, dos acanhados preconceitos de família, grupo, crença, raça. A maneira do velho Abraão, o homem terrestre precisa deixar a sua terra, a sua parentela, e integrar-se na grande família universal. Tão grande, tão numerosa quanto as estrelas que refugem nas constelações distantes, que não podem ser contadas. O homem que deixa, subjetivamente, filosoficamente, mentalmente, a sua terra, a sua parentela, não as repudia, como pode parecer. Longe disso. Estimas com a mesma intensidade com que estima outras terras e outras gentes, porque sabe que o menor pedaço de terra e a criatura que nasceu no ponto mais distante do globo pertencem, terra e criatura, a Deus, que é também o seu Criador. Amas com a mesma pureza, o mesmo carinho com que ama a terra onde nasceu e seus compatriotas. Amas sem quais que laivos de egoísmo. Sabe que o povo mais humilde, como o mais civilizado, é filho de Deus quanto ele próprio aqui em qualquer recanto do universo. Sabe, outro sim, que o habitante de Marte ou de Júpiter também é seu irmão, membro da grande família universal. Assim como Deus indicou a Abraão outra terra, que seria o santuário da primeira revelação, o templo da segunda também nos mostra o abençoado rumo da fraternidade, preparando-nos a inteligência para a sabedoria, o coração, para o amor, a alma eterna, para a luz que se não extingue. Estevão é bem o símbolo do homem realizado, do homem que encontrou outra terra. Ponto cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E não podiam sobrepor-se a sabedoria e ao espírito com que ele falava. Todos os que estavam assentados no cinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Abraão simboliza o ontem da humanidade, arrancada de sua terra e de sua parentela. Estevão, inundado de amor evangélico, simboliza o amanhã da humanidade, vivendo já na outra terra. Abraão, numa demonstração de fé, da fé que não encara razão face a face, ergue o cutelo contra Isaac, seu amado filho, para entregá-lo em holocausto. É sem dúvida, o homem de ontem. Estevão, sentenciado à morte, apedrejado, vertendo sangue por todo o corpo, o semblante esfacelado, confia-se, ele mesmo, sereno, imperturbável, ao sacrifício. É, sem dúvida, o homem de amanhã. O primeiro, preserva a sua vida e entrega-a do próprio filho. O segundo, entrega a própria vida para salvar a de muitos. Estevão, fitando a Jesus, cujos olhos pousavam com amargura em Saulo, roga compreensão para seu implacável verdugo, Senhor, não lhe imputes este pecado. E quando sua extremosa irmã Abigail lhe apresentou ao gosco o noivo, por depositar de suas juvenis esperanças, tem forças ainda para dizer, Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Separei-lhe a companheira amorosa e fiel. Estevão simboliza, indubitavelmente, o homem do amanhã. Guarda no peito a fé iluminada pela razão. Possui no cérebro a razão sublimada pela fé. Viram o seu rosto como se fosse de anjo. 35. Mocidade e ambiente. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. O conselho de Paulo Atimóteo entende, francamente, com o problema da reforma interior, que não é fácil de realizar. Requer luta, estudo, meditação, perseverança. As imperfeições e tendências para o mal são inerentes à própria condição de inferioridade do planeta, o qual constitui, nesta etapa do nosso processo evolutivo, o habitat temporário da psique. Nele vencejam, vigorosamente, os sentimentos anti-evangélicos. As sementes do mal encontram, na esfera terrena, a gleba propícia para desabrocharem. Mesmo as almas já dotadas de certos conhecimentos intelectuais e qualidades nobres, ao reencarnarem na terra, sofrem as influências ambientes, sem que isso constitua, como talvez possa parecer, um retrocesso, uma regressão. Inúmeras vezes o próprio Paulo de Tarso confessava, amargurado, o bem que eu quero, não faço, o mal que não quero, esse é que faço. A força do mal é tão insinuante que um pequeno descuido, no desenvolvimento e na ampliação das virtudes, poderá precipitar-nos temporariamente no baratro das condenações psíquicas, retardando, assim, a marcha progressiva do nosso espírito. Na melhor das hipóteses, produzirá um estacionamento tão inconveniente e prejudicial como, para o estudante, a repetição do ano letivo, perdido na embriaguez das futilidades e dos prazeres que não constroem. Os moços, principalmente, dada a natureza incipiente, maleável, das funções intelectivas, na fase do desenvolvimento fisiológico, apresentam um estado de maior e melhor vulnerabilidade às coisas boas ou más, elevadas ou deprimentes. Claro que temos de combater um grande e terrível inimigo, representado pelas nossas imperfeições. Para os jovens espíritas, contudo, a tarefa se torna menos árdua. A doutrina, por sua argumentação lógica, racional e concludente, alicerçada na tese reencarnacionista, tem o sublime privilégio de esclarecer e iluminar, instruir e confortar. Tem o moço espírito maciara inesgotável de ensinamentos e experiências capazes de assegurarem o bom êxito, no esforço evolutivo, quando houver perseverança e tenacidade. No campo do espiritismo, apesar de todas as influências negativas do mundo exterior e de sua própria alma, o jovem encontrará os elementos de que necessita para o seu progresso moral e cultural. Há livros admiráveis a compulsar, enfermos a visitar, desalentados a reerguer. A noção de responsabilidade, suscitada pelo conhecimento doutrinário, impõe-nos um esforço maior no sentido da nossa melhoria. A certeza da preexistência do espírito, com o ativo e passivo que lhes são peculiares, aponta, define, revela obrigações e responsabilidades. A convicção inabalável da vida futura induz-nos, por seu turno, a valorização do talento-tempo. O conhecimento da lei das reencarnações sucessivas, cientificamente comprovada pelo espiritismo, determina, a juventude, grandes responsabilidades. Leva, tacitamente, a lutar condenudo pelo aperfeiçoamento individual, resultando daí, naturalmente, o passo inicial, decisivo, para iluminação interna. A mais nobre tarefa do jovem espírito é a de influenciar sobre o ambiente em que vive. Exemplificar o bem, para que o bem se expanda, se afirme, triunfe. Essa tarefa atribuída aos jovens espíritas, aos jovens cristãos, especialmente agora, quando a mentalidade juvenil se defronta com uma sociedade materializada, cujos princípios ameaçam extinguir os sentimentos nobres do coração, em cujo santuário deverá ser erguido o maravilhoso edifício da fraternidade humana. 36. Eclipse, não. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Os instrutores espirituais asseguram que a personalidade de Jesus ainda é inabordável ao entendimento humano. Não temos capacidade, nem de cultura, nem de sentimento, para compreender o mestre. Não lhe podemos conhecer os divinos pensamentos. Não lhe podemos analisar as atitudes. Falecem nos recursos para interpretar-lhe, de maneira integral, todas as palavras e ensinamentos. Por isso, asseveram o traço, é o Cristo ainda inabordável à compreensão do homem. O Cristo não é conteúdo para a taça da compreensão humana. Efetivamente, é muito difícil entender certas atitudes do Senhor, qual ocorre com o que teve por cenário Getsemane e essa dificuldade de compreensão dos sentimentos de nosso Senhor, de aprofundar-se-lhe a alma sensível, a individualidade universal, acentua-se, principalmente, quando se lhe pretende examinar as palavras proferidas no orto, em horas que precederam o cavário, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Há quem interprete a atitude do Senhor como de receio ante o martírio que se avizinhava. E os que assim pensam, dizem, houve um eclipse na grande alma do Cristo, eclipse que logo se dissipou, foi uma nuvem rápida que ocultou, por instantes, o refulgente Sol, o Cristo Eterno reagiu, prontamente, contra o gesto humano do Filho de Maria. Nosso pensamento, a respeito do comovente e sublime episódio, é um tanto diverso. A nosso ver, e tendo cuidado de realçar a inabordabilidade do Cristo, o cálice que o Mestre preferia não sorver não era o do madeiro, nem o da coroa de espinhos, nem dos cravos, nem da lança que lhe fizeram jorrar o sangue generoso, nem o da morte entre dois ladrões comuns. O cálice que o Cristo preferia não lhe fosse dado a beber, foi o da compaixão. Condoeira-se Jesus, por antecipação, antevendo o esfacelamento de toda uma semeadura de espiritualidade e redenção em favor dos homens. Era todo um apostolado de luz e esclarecimento que se diluía sob o apaixonado impulso da humanidade, cuja salvação for o objetivo fundamental de sua vinda ao mundo. A humanidade caminhava na direção do abismo e o Cristo o pressentia e lastimava, preferindo não acontecesse. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Falou o Mestre como falaria um coração maternal que observa, no rumo do precipício, os passos do filho estremecido. Coração exuberante de amor, transbordante de ternura, ébre de carinho. A humanidade era bem o filho negligente, teimoso, que ouvir as lições, mas não lhes assimilar o conteúdo. Eclipse do Mestre, nunca. O Cristo foi, é e continuará sendo um Sol sem eclipses. Um astro que ilumina eternamente, sem alternativas, nem oscilações. Uma estrela de primeira grandeza, cujos reflexos atravessam todos os corpos, por mais gigantescos e sólidos. Um Sol que transpõe e vence infinitas distâncias. Assim pensando e sentindo, afirmamos, eclipse, não. Jesus pressentira que os homens arquitetavam, no silêncio, o crime inominável, pelo qual haveriam de responder, inelutavelmente, por séculos e milênios. A cada um será dado segundo as suas obras consecutivas vezes ensinara. Percebia, em sua divina intuição, que os filhos de sua alma, alma maternal, engendravam o mais idiom do assassino de toda a história universal, através de sua imulação, dele que tinha vindo ao mundo justamente para redimí-los, para salvá-los. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Os cegos e os mudos, os paralíticos e os surdos, os leprosos e os infelizes haviam recebido do seu coração inesgotáveis benefícios. Na alma de todos, pobres e ricos, grandes e pequenos, plantar as sementes da fraternidade e do perdão. E ansiava porque elas germinassem. Vieramundo, dizia, para lançar fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder. Não exigir mestre o reconhecimento, a gratidão dos homens, contudo, esperava que os seus corações guardassem, retivessem o perfume da renovação, a essência do amor que lhes trouxera dos santuários espirituais. E os homens, filhos de sua alma, maquinavam, no silêncio, a sua morte. Em alguma parte forjavam, na sombra, a própria condenação. Autossentenciavam-se. Jesus, num ótimo, no Getsemane, olhou o futuro da humanidade. Divassou-lhe os milênios de provação e resgate, e condoeu-se dos homens. Sua alma encheu-se de compaixão. Piedade pelos homens, que voltariam, em novos corpos, várias vezes, para o resgate inevitável. Não por seu corpo, nem por seu espírito, indestrutível, eterno, pela alma coletiva da humanidade, que, naquele instante, se preparava para consumar, com o sangue do justo, o seu grande, histórico pecado, o extermínio do Cordeiro de Deus. O cálice do Cristo não foi o do temor, foi o da compaixão. O cálice do Cristo não foi o do medo, foi o da piedade. O cálice do Cristo não foi o do receio ante a cruz de madeira, foi o da tristeza ante a cruz de sofrimento que os homens poriam nos ombros, horas depois, carregando-a, daí por diante, por muitos séculos e milênios. Eclipse, nunca. Cristo é um sol inofuscável, que transcende quaisquer sombras, que não conhece eclipses. O seu coração, compassivo e misericordioso, que ama, sofre e chora o filho pródigo, inundar-se-ia, sem dúvida, de felicidade, transbordaria de júbilo, se aquele assassino não se consumasse. Pai, se queres, passa de mim este cálice. mas, ante a pertinência dos algozes, respeitando-lhes o livre-arbítrio, voltase para Deus, sereno e majestoso, Pai, se não é possível, faça-se a tua vontade. O Pai quisera, mesmo, que o suave embaixador bebesse, até a última gota, na taça da incompreensão humana, o licor da piedade e do amor, da misericórdia e da compaixão. Nunca, o cálice do temor, que seria um eclipse nublando um sol radioso, eterno, inublável. Eclipse, não. 37. Mocidade e renúncia. Ponto aos moços como irmãos. O apóstolo aconselha a Timóteo falha aos moços como irmãos, isto é, com sinceridade e amor, com respeito e seriedade. Por isso a nossa linguagem com os jovens deve ser clara e franca, especialmente ao lhes falarmos das profundas, imensas responsabilidades que o Cristo atribui à juventude. Responsabilidades inalienáveis, imediatas, intransferíveis. A geração do futuro e que tares de ser um reflexo das gerações de hoje, assim, ninguém prescinde, no seu aprendizado, do exemplo dos mestres. A geração atual deve ser, um espelho para as gerações do amanhã. E a face desse espelho não pode, nem se deve deixar embaraçar pelas nóduas de iniquidade, que geram o desequilíbrio e o mau exemplo. Lancemos mão, pois, da charrua evangélica, sem olhar para trás, porque, na luta edificante, não serão admitidos recuos, nem vacilações. Recordemos o pregar em tempo e fora do tempo, do convertido de Damasco. Aquele que deseja seguir ao Cristo, tem de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Essa exortação, profundamente sábia, atravessou os milênios, e tem, hoje, a ressonância sublime de uma advertência amiga, generosa. Renunciemos, jovens, às preocupações materiais, porque as tarefas evangélicas aí estão, exigindo renúncia, abnegação, sacrifício, ofertemos ao mundo apenas o indispensável. Renunciemos, para que a coletividade inteira, a grande família humana se beneficie da grandiosa obra de regeneração planetária no mais curto espaço de tempo. Do esforço empregado, dependerá maior ou menor amplitude de tempo. O trabalho dos jovens espíritas tem, pois, características inimagináveis. Com a força moral, adquirida no estudo e na exemplificação evangélica, valiosos empreendimentos serão levados a efeito. Nas instituições juvenis, a palavra de fé, entusiasmo e convicção será ouvida por outros jovens que não encontraram, por certo, em outras doutrinas, a seiva vivificante da realidade cristã, despida de fórmulas, rituais e símbolos. No recesso dos lares, na exemplificação constante da bondade, da ameguice, da correção, do respeito filial, exaltando, assim, o honraio vosso pai e a vossa mãe. Nas universidades e ginásios, apresentando-se como perfeitos cavaleiros, educados, estudiosos e aplicados, constituindo exceções que não poderão deixar de ser notadas. Nas repartições, no comércio, na indústria, como funcionários zelosos, dedicados e honestos, ou chefes humanos, liberais. Enfim, no seio da sociedade, sempre evada de preconceitos, fortalecidos e amparados na convicção evangélica, darão testemunhos edificantes, a Leandose, serenamente, dos abusos e desvios anticristãos. Teremos, então, a mocidade espírita de hoje, constituindo, amanhã, para a glória de Deus e felicidade de todos, a elite cristã dos professores e médicos, dos magistrados e governantes. Homens dignos, humanos, justiceiros, agindo concentaneamente com as lições do Cristo imortal, de quem tanto nos temos separado. iluminados, então, em definitivo, pelas claridades da terceira revelação, o espiritismo traço, caminharemos, unidos na paz e no amor, na concórdia e na fraternidade, para frente e para o alto, com o nosso Senhor Jesus Cristo. A posteridade, respirando no clima da legítima compreensão, abençoará, dos moços espíritas de hoje, o esforço renunciativo às glórias do mundo. 38. A Força do Exemplo Vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais também vós. A influência do espiritismo não se faz, apenas, nos meios que lhe são peculiares. A sua atuação, salutar e construtiva, altamente construtiva, convém ressaltar traço, estende-se, sem dúvida, a outros ambientes, outros setores, outras esferas. Reformando-se, pouco a pouco, à medida que vai compreendendo, sentindo e aceitando de coração a mensagem renovadora da doutrina, o espírita começa, muitas vezes sem o notar, a ser um elemento proveitoso ao meio onde vive. Isso acontece, decerto, por ser o espiritismo uma doutrina de autoresponsabilidade. Quando o homem começa a sentir a influência renovadora da terceira revelação, sente, igualmente, simultaneamente, uma noção de responsabilidade irresistível, que o faz iniciar, logo, a sua metamorfose íntima, principiando, de modo especial, a preocupar-se com o problema da exemplificação. Se exerce, lá fora, na vida pública, funções de mando, sente o imperativo de ser justo e bom, porque bondade e justiça são qualidades que o espiritismo aponta, se do tende para o bem e para a verdade, eis que os preceitos doutrinários não se harmonizam com a maldade e a mentira, por se acharem, aqueles, impregnados de substância evangélica. Não se pode exigir, evidentemente, do obreiro espírita, a santificação compulsória, de um dia para outro, uma vez que profundas são as nossas vinculações ao pretérito, contudo, pode-se lhe sugerir esforço e boa vontade, perseverança e fidelidade na correção de defeitos e na conquista de qualidades enobrecidas. Constitui sempre motivo de alegria para os instrutores espirituais, encarnados e desencarnados, perceberem que o indivíduo, ao tornar-se espírita, modifica-se para o melhor. Se for vingativo e rancoroso, converte-se, via de regra, num ser generoso e cordato, esforçando-se, infatigavelmente, para perdoar e servir aos que antes lhe ofenderam. Se for apreguiçoso e comodista, transforma-se num obreiro diligente e operoso. Se se comprazia no comentário maledicente, com relação a tudo e a todos, torna-se discreto, habituando-se, inclusive, a observações ponderadas e sinceras. Transformando-se, assim, gradualmente, para o bem e para a luz, para o amor e para o conhecimento, o servidor do espiritismo pode influenciar, de maneira satisfatória, a comunidade a que pertence. Beneficiar o ambiente onde a suprema bondade o situou. Melhorar a coletividade de que participa. Reajustar caracteres e aprimorar sentimentos de companheiros que lhe partilham a experiência evolutiva. Isso porque o exemplo, a força do exemplo, constitui a mais edificante pregação que o homem fiel a si mesmo pode realizar, a benefício seu e do próximo. A palavra, embora culta e superior, pode ser esquecida. O bom exemplo, observado e sentido, permanece, indelével, na retina e nos refolhos conscienciais. Daí ter o mestre asseverado aos discípulos, após lhes ter lavado os pés. Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais também vós. 39. Guardar. Então se lembraram das suas palavras. Ante a realidade do túmulo vazio, nos generosos domínios de José de Arimateia, as mulheres que tinham vindo da Galileia se lembraram das palavras de Jesus, acerca da ressurreição no terceiro dia. Enquanto o Senhor estava com elas, com os discípulos e com o povo, que lhe desfrutavam a presença sublime, não lhe conseguiam guardar os ensinos. Esqueciam-lhe as lições, claras algumas vezes, noutras ocasiões ocultas sob o véu da alegoria e da parábola. Ouviam, mas não guardavam. Registravam a suave ressonância do seu verbo luminoso, mas não lhe absorviam o conteúdo divino e eterno. Inúmeras vezes, conforme descrevem os evangelistas, confundem os seus ensinamentos, dando-lhes interpretações em desacordo com o real sentido deles. Isso igualmente se repete nos dias que passam, com relação ao intercâmbio entre os dois planos da vida. O mesmo fenômeno se verifica com referência às mensagens que a espiritualidade superior nos está enviando, em sucessivas ondas de luz e amor, numa demonstração de que as comportas celestes continuam abertas de par em par. Jesus retornou ao mundo para educar e salvar, para consolar e esclarecer. Trouxe-nos, de novo, fartas messes, que nos compete assimilar e reter, ouvir e guardar. Orientação para o exercício da mediunidade, e fim de luz entre o céu e a terra. Conselhos sobre a necessidade de obedecer e servir com humildade. Lições em torno da fraternidade, para que o amor se expanda. Incentivos ao estudo nobre, para que a cultura dignifique e eleve a criatura humana. Exortações em indulgência, para que a compreensão e o respeito favoreçam a convivência harmoniosa. Valiosos conceitos sobre o perdão, para que se não adubem a sementeira do ódio. Incessantes ouvintes a reforma íntima, em consecutivas efusões de luz e misericórdia, enlevam-nos o coração como ouvido, sempre que as mensagens surgem, aqui é lures. Ao suave impulso da palavra do alto, indefinível paz invade-nos a alma, trazendo-nos a confortadora certeza da presença do Mestre e no santuário da nossa consciência. Todavia, nos labores mediônicos e nas experiências da subalternidade digna, obediência e fraternidade, estudo e indulgência, perdão e esforço renovativo são, ainda, os grandes ausentes da nossa caminhada. Mais tarde, contudo, quando se der o inevitável retorno de nossos espíritos aos planos subjetivos, pela desencarnação, lembrar-nos emos, surpresos ou desolados, das palavras desses abnegados instrutores. A mensagem renovadora é tão necessária ao espírito imortal, como o pão de ar ao corpo transitório. É imprescindível, contudo, não só assimilar e reter, ouvir e entender, mas, sobretudo, guardar e viver o que o céu tem enviado, com tamanha prodigalidade, mercê de instrumentos mediúnicos devotados e seguros. Guardar o ensino, exemplificando-o, constitui, em verdade, garantia de aproveitamento e iluminação. Agora e sempre, hoje e amanhã, Jesus está conosco, através dos ensinamentos que nos tem felicitado as almas sequiosas, nas lições que a psicografia materializa, em forma de mensagens substanciosas e belas, simples e edificantes, nos conceitos elevados que chegam até nós por estímulo e reconforto. Retendo a palavra do Mestre e aplicando-a à vida prática, na medida de nossos recursos, evitaremos a tardia memorização que nos trará desapontamento e surpresa, constrangimento e remorso. 40. Cristo e Lázaro, I. Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. Encontrava-se o Senhor em Jerusalém, quando Marta e Maria, duas moças residentes em Betânia, mandaram avisá-lo de que Lázaro, irmão de ambas e amigo de Jesus, estava enfermo. Apesar da urgência do recado, permaneceu ainda o divino amigo dois dias onde estava, não obstante amar intensamente os amigos de Betânia. Não era a pequena distância entre Jerusalém e a aldeia, pelo que, quando Jesus ali chegou, Lázaro já estava morto, segundo relata o Evangelho. Não temos o objetivo de formular considerações doutrinárias sobre a morte e a ressurreição do amigo do Senhor, na sua feição biológica, embora disponha um espiritismo de explicação, clara e lógica, para a ocorrência em si mesma. Nosso desejo é referirmo-nos, exclusiva e simplesmente, às três principais frases proferidas por Jesus, o que será feito nos capítulos seguintes traço, nas quais encontraremos preciosas e inestrutivas conclusões ligadas ao complexo problema do despertamento espiritual do homem. Meditando sobre tais frases, verificaremos que a pessoa adormecida ou morta para a verdade transcendente terá, como Lázaro, de acordar, de erguer-se, de caminhar sob influência de fatores sutis e variados. Fatores que dependem, inclusive, da interferência direta ou indireta de terceiros. O despertamento é gradativo e se condiciona ao funcionamento, equânime e perfeito, das leis naturais que regem a evolução. Ninguém desperta instantaneamente. Ninguém se ergue, de um momento para outro, do túmulo da ignorância, para o santuário do conhecimento. Ninguém dá um salto da cova do egoísmo para a catedral da abnegação. Ninguém, após levantar-se, conseguirá desenfaixar-se, com facilidade, sem o concurso de amigos e benfeitores, sejam eles encarnados ou desencarnados. Há sempre alguém intercedendo por nós, a maneira de Marta e Maria, que se apressaram a enviar mensageiros ao Cristo, a fim de que pudesse Lázaro ser restituído à dinâmica da vida. O mestre, ouvindo o apelo, compareceu à humilde aldeia de Betânia. Atendendo ao aflitivo chamado das moças, que choravam o irmão morto, pronunciou as três frases que, segundo a elucidação espírita, indicam o lento despertar do espírito para as belezas da imortalidade. Tira-a a pedra. Lázaro, sai para fora. Desligai-o, e deixai-o ir. 41. A primeira frase, segundo. Tira-a a pedra. Quando o mestre se acercou do túmulo onde jazia Lázaro, e Nerme, já se havia formado ali um pequeno ajuntamento de pessoas. Eram amigos e conhecidos que tinham ido à casa de Marta e Maria, para consolá-las acerca do irmão, conforme esclarece o Evangelho. Pessoas essas que, informadas da presença do Senhor no sepulcro, para lá também se dirigiram a é de crer-se, ou obviamente, que curiosos e sépticos pretendessem, quem sabe, testar o maravilhoso poder do carpinteiro de Nazaré, aferir-lhe a grandeza excelsa, certificar-se se eram reas ou não as propaladas qualidades do profeta, pois do filho de José dizia-se que operava prodígios, levantava paralíticos, limpava leprosos, restitui a visão aos cegos, reabilitava mulheres infelizes, curava loucos, reanimava desalentados e sofredores. O certo é que a Boa Nova registra a presença de numerosas pessoas em torno da sepultura, quando o Mestre ali chegou acompanhando dos discípulos e de Marta, que lhe havia saído ao encontro. Essas pessoas iriam colaborar com Jesus na ressurreição de Lázaro. Entre Jesus e o morto havia uma pedra. Entre a claridade e a sombra havia uma barreira, um obstáculo enorme e pesado. No estreito recinto onde Lázaro começava a apodrecer, e no amplo mundo exterior, onde o Cristo meditava, duas estranhas realidades se defrontavam. Estranhas, diferentes, antagônicas. A vida e a morte. Cá fora, com a primeira, a luz fulgurando na rebalta da natureza em festa. Lá dentro, com a segunda, a escuridão, a inércia. Lázaro, separado da vida, mergulhado na morte, não podia, evidentemente, ouvir de Jesus a palavra renovadora. Não lhe podia atender a voz de comando, suave e inérgica ao mesmo tempo, numa simultaneidade que o homem dificilmente compreenderá. Não tinha ouvidos para captar a ordem que, mais tarde, quando o obstáculo fosse removido por terceiros, o Senhor lhe daria, Lázaro, sai para fora. Era indispensável, portanto, o concurso dos circunstantes, a colaboração dos que ali se encontravam, mesmo por curiosidade ou descrença, a ajuda dos amigos de Lázaro. Lázaro estava morto. Não tinha olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, nem sentidos para perceber a realidade que o procurava. Apelou, então, Jesus, para a cooperação dos seus amigos, tirai a pedra. Em outras palavras, tirai o entulho mental que impede a visão dos magníficos panoramas da vida imortal. Estava, portanto, proferida a primeira frase do mestre no maravilhoso, no deslumbrante e incompreendido episódio da ressurreição de Lázaro. Os amigos do morto retiraram a pedra, sob a inspiração de Jesus. A claridade do sol que descambava penetrou, como uma réstia de esperança, no fundo da caverna onde tinham posto o irmão de Marta e Maria, o amigo do Senhor. Quando estamos mortos para a verdade, insensibilizados ante o esplendor da imortalidade gloriosa, a palavra do mestre não consegue ressoar em nosso universo íntimo, tornando-se imprescindível, a maneira de Lázaro, que outras mãos nos ajudem. Mãos que tanto podem vir do plano espiritual, através da mensagem edificante e do livro que esclarece, como do próprio plano físico, onde estagiamos, mediante a convivência nobre, educativa, salutar. Tais companheiros, incumbidos por Jesus de tirar a pedra que nos separa da claridade, são legítimos sireneus de nossa caminhada. Assim também, Emmanuel e André Luiz, Bezerra de Menezes e tantos outros retransmitem ao nosso coração a mensagem renovadora do Cristo, reeducam-nos para a vida melhor, afastando de nossa sepultura espiritual a pedra do egoísmo que há milênios nos obliter a consciência, enregela-nos o coração e petrifica-nos o sentimento. Abençoemos, pois, os generosos amigos, encarnados e desencarnados, que, muita vez nos ferindo o orgulho desmedido, nos despedaçando a vaidade ou nos destroçando o egoísmo avassalante, põem-nos em contacto com a luz da verdade. Aproximam-nos de nosso Senhor Jesus Cristo, o pão da vida. 42. A segunda frase, terceiro. Lázaro, sai para fora. Jesus não dispensou o concurso dos amigos do morto, no processo do seu levantamento. Não indagam deles, contudo, quanto à cultura, nem quanto aos sentimentos. Não lhe perguntou se eram judeus ou romanos, rabinos ou pescadores, senhores ou escravos. Simplesmente utilizou-os na ressurreição de um homem, valorizando-os, pois, com a oportunidade de trabalho, cooperação e serviço. Mas, tão logo estabeleceu contacto visual com o jovem de Betânia, fala-lhe diretamente, sem reticências. Não mais intermediários, dá-lhe a ordem, incisiva e categórica. Intima-o, com bondosa energia, a deixar a sombra do túmulo, num convite a que viesse aspirar o oxigênio cá de fora, a que viesse reaquecer-se sob a claridade do sol que buscava, aquela hora, a linha do horizonte. Lázaro, sai para fora, determina, de modo irresistível, possivelmente para recordar o que disser ainda em Jerusalém, quando lhe chegar a notícia da doença do amigo. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quando o mestre, voltando-se, sereno, para os amigos de Lázaro, lhes ordenava que tirassem a pedra, Jesus estava com Lázaro, mas, por estranho que pareça, Lázaro não estava com Jesus. Agora, contudo, com a suave claridade que invadir o interior do sepulcro, Lázaro já podia ouvir, em Sudina, a voz do Senhor, a palavra de comando, Lázaro, sai para fora, e o defunto saiu, relata o Evangelho. Ponto e Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal, pondera Emmanuel, referindo-se ao episódio. Também nós outros, retirada a pedra do egoísmo do sarcófago de nossos enganos milenares, já podemos ouvir, meio confusos, a maneira de uma sinfonia longínqua, o verbo amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo, convocando-nos à luz, requisitando-nos à verdade, chamando-nos, enfim, à vida. Vacilantes indecisos, aturdidos e semidespertos, fitamos a amplidão dos seus infinitos, onde cintilam estrelas esperanças de mundos fabulosos, de sublimes e ainda inabordáveis humanidades que escrevem páginas imortais no universal drama da evolução. As nossas pálpebras estão pesadas. Os pés se encontram doloridos. As mãos ainda traumatizadas. Em nossa cabeça, um vácuo indefinível. Estamos realmente atônitos, mas já começamos a sentir, no templo de nosso espírito, a presença.